Uma porta, e quando me apresentou, eu abri a porta assim da rua. Seu Juscelino, manda um abraço onde eles estiveram. Portar a portaria do edifício dele. Seu Juscelino, não é o Kubitschek. Falou, ah, o seu Ricardo está esperando a senhora para ensaiar, para fazer as músicas. Aí eu falei, vai subindo, vai subindo que a porta já está aberta. Eu fui abrindo a porta, o Ricardo veio nu, com uma toalhinha higiênica pequenininha. E fez assim. Ah, Ricardo, o mundo tem que saber disso. O qualhólo da ocafaxeste que você é. E a razão pela qual ele tem, pelo mundo afora, o apelido de pequenas empresas, grandes negócios. Eu vou procurar uma guerra, pela propaganda. De Ricardo Macói e eu, compasso. É o que pulsa o meu sangue quente. Que pulsa o meu sangue quente. Tecapo, tecapo. Fiquei engasmada com o treco. Como era grande. Tecapo, né? É o que pulsa o meu sangue quente. É o que faz meu olhão ser gente. É o meu compasso mais civilizado e controlado. Estou deixando o ar e respirar. Bebendo água, acabo de ficar. Virando a dente de álcool produzente. Meu amor, meu amor, meu amor. Vou carregar de tudo, vida fora. Marca de amor, de luto, me esfora. Deixa o alívio, tô ali fora. É o que pulsa o meu sangue quente. É o que faz meu animal ser gente. É o meu compasso mais civilizado e controlado. Estou deixando o ar e respirar. Bebendo água, acabo de ficar. Virando a dente de álcool produzente. Meu amor, meu amor. Vou carregar de tudo, vida fora. Marca de amor, de luto, me esfora. Deixa o alívio, tô ali fora. Amo a vida a cada segundo. Hoje pra viver eu transformei no mundo. Amar um feliz no peito. É meu direito. Não sei. Eu vou carregar de tudo, vida fora. Você vai carregar de tudo, vida fora. Marcas de amor, de luto me esmore Deixa o alegrito ao me morar É o que pulsa o meu sangue quente É o que faz o meu animal sergente É o meu compasso mais civilizado e controlado Estou deixando o ar me respirar Bebendo água para o que ficar Virando a mente em algo que sente Meu amor, minha paz Vou carregar de tudo que tá fora Marcas de amor, de luto me esmore Deixa o alegrito ao me morar Quando a vida cada segundo Hoje pra viver eu transformei meu mundo Marcas de amor, de luto me esmore É o que pulsa o meu sangue quente É o que faz o meu animal sergente É o meu compasso mais civilizado e controlado Marcas de amor, muito bom Obrigadíssimo, Guilherme! Obrigadíssimo! Obrigada, Gerson!